Garotinho, se o Jô é o matador do clássico, eu sou ó, o rei dos clássicos do resenha cara ó, só empatei um e o resto, dei tudo né fregão, olha aqui ó, que camisa que é essa aqui ó, agora eu torço pra ponte preta, eu nem sei porque que eu vou pagar castigo aqui, na verdade era pra eu estar impedido de pagar esse castigo, você entendeu? Era pra eu estar impedido de pagar esse castigo, mas vamos explicar o porquê do castigo, porque o primeiro jogo do Morobi foi 2x0 com o Coringão, e na Arena Corinthians o Jô fez 1x0, polêmico, polêmico, e no finalzinho do jogo, Lucas Prato empatou 1x1, passa a régua, Coringão na final contra... Ô Rodrigo Caio, vem empurrar carro aqui ó, vem empurrar carro comigo aqui, esse carro é pra você empurrar safado, é agora, é agora, vamo lá, vamo lá, vamo lá... Tchau, 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 tchau Rodrigo Caio, é você que tem que vir aqui